Então, essa duplinha Anubarak e Nova pode dar muito certo. Agora a questão é, vai dar certo ou não? Então, eles vão fazer a mesma coisa, empurrar o bot, como eles fizeram na última. De preferência, tá gente? Quando vocês estão jogando com pessoas, dá uma invertida. Empurra o bot uma vez, empurra o top na próxima, não importa o mapa. Porque isso acontece bastante na Hero League. Todo mundo sempre empurra o bot. Então, quando você vai no bot, você sabe que vai ter gente. Isso fica um pouco óbvio. Isso na Hero League é super fácil. Vestivando, você vai pro bot e não tem que empurra. Aí o pessoal já vai tá lá. Note que eles foram pra cá. E o Derraca acabou ficando sozinho. Dá aula pra eles terem empurrado o top. Isso fica meio óbvio. Pode não parecer, mas realmente fica. Vamos ver, eles vão deixar três pessoas no bot. Aí eles vão deixar as outras três pessoas. E a gente vai ter aí a batalha de Wave Clear do Derraca contra o Muradinho. Opa! O Muradinho foi pegar visão pra nada. Foi perder XP do mid. E aí a Silvana já vai rotacionar. Note que a Silvana sempre andando com o Regar. Isso certinho, tá? Estão fazendo direitinho isso aqui. Só que eles estão mostrando que... Muradinho, você não avisou? Tá, o Muradinho não avisou que eles estão se movimentando no mapa, tá? Porque eles passaram na frente do Creep. E aqui. Eles passaram tudo. Eles sabem disso. A questão é... Eles optaram por não fazer nada. Tá? O que foi um erro. Porque o time... Eles nem empurraram. Porque lembrando que a Joana... Ela tem o Wave Clear muito mais safe do que o Derraca. Ok? E lembra que eles têm a Silvana. E eles estão tentando empurrar a outra lane. Só que eles não têm a Silvana. Tá? E muito... E querendo ou não, A Alex Traz é muito pior de curar disso do que o Hegar. Então, essa foi uma péssima opção do time do Parcelas. E detalhe. Note porque eles não estão empurrando o top ou o bot. São as duas lanes que têm o boss. Note que eles não tentaram empurrar o mid. Sendo que só tem o Muradinho. Dá pra estar empurrado de boa. Mas são as lanes que têm o boss. É isso que a gente falou que vai acontecer no... No draft. Eles querem levar um forte. Pegar uma nuke, às vezes, agora. Não precisa nem dúvida. Uma nuke, o boss, levar o keep. Pronto. Mapa grande. Pelo menos eles têm o derraca. Esqueci de tirar os alertas. Ops. Bem, deixa aí. Muito obrigado pelo foco. Foi um pouco inesperado. Mas obrigado. A nova está só de boa aqui. Enquanto isso, a Joana perdeu uma torre. Mas não foi o forte. E o Elvis está numa situação meio complicada aqui. A nova devia estar andando um pouco mais pra dar visão, tá? Lembra aquilo que eu fiz naquele jogo? Da Haunted Minds? Vem aqui e fica parado. Vem aqui e fica parado. Se você ficar parado, ninguém te vê. Tá? Isso é... A nova está jogando como se fosse um range de DPS. Ela não é, né? Ela é invisível. Então vem pra cá, ó. Fica parado. Ou aqui. Aqui ninguém vai te achar aqui, ó. Ninguém passa aqui. Fica aqui e fica parado. Estável. Você vê o movimento de todo mundo do jogo. Agora o Elvis veio pra cá. Não precisava ver ainda porque está cheio de XP do top. A gente vai ver um stun. O stun acabou errando. Vão tretar no mid aqui. 3x3. O Derraca vai pra cima. O Liesp está tretando ali no bot. Acabou perdendo uma bomba. Vão acabar perdendo duas bombas se vacilar. Tá? Ninguém vai dando seu pokezinho ali. Seu pokezinho aqui. Derraca está pegando XP no top. Até agora estão com o mesmo XP. A Lextraza não cura muito. Sendo que o HP dela está baixo. Vai pegar alguém. Virou o dragão. Se virou o dragão, quer dizer... Olha lá. Esse é o problema. Está vendo? Como o W fica meio duvidoso. Óbvio que o W ali foi meio estranho. Mas ele não sabe quando ele vai ou não vai. O time do Pop está esperando o dragão acabar. E eles não fizeram nada com o dragão. Então foi o primeiro erro do time aqui que a gente viu drástico. Que não batalhar com o dragão é muito ruim. E aí vem esse problema da Lextraza. Tá vendo? Note que a nova está meio que rodando em volta. Não está fazendo lá muita coisa. E vai pegar a bomba. Enquanto isso o Gange pulando a nova. Vai dando um stanzinho. Vai pular. Erra o pulo. Dá o reflexo. Até aí tudo bem. Todo mundo pulando o Gange. Já que ele usou tudo que ele tem para usar. Vão... Opa. O Liesp vai dando seus tequinhos ali. Daria para acertar um coquetel agora ali. Na diagonal. Pegaram o coração. Vão pegar o segundo coração. Estão mandando mó bem. E ele está pegando a quest dos corações agora. Que mudou. Lextraza vai dando seu E. Enquanto isso o Derraca está empurrando o top. E note que agora a Sylvanas vai aparecer no bot. É agora que o Derraca tem que vir. É nesse instante que ele viu a Sylvanas lá. Ele tem que vir. Porque ele já vai pegar nível 7. Se ele vier para o mid. Ele fala assim. Vamos ganhar o team fight. Ele vem ganhar bomba e vai embora. Assim. Quanto mais ele enrolar. Pior para ele. Porque querendo ou não. A Sylvanas acaba empurrando mais fácil que o Derraca. Então. Não adianta o Derraca estar só fazendo isso. Não é uma boa opção. Mas uma vez o Anorak pulando no meio time adversário. Lá vai o Derraca. Agora ele chegou. Pegou a imagem da nova. Junto com o Conchepard. Acabaram matando o Anubarak ali embaixo. O Rony vai dando uma marretada. Vai pegando. O João vai pegando o negócio. Enquanto isso o Kelorien está ali embaixo. Empurrando mais um forte. Temos o segundo forte no jogo para o time do Pop. Certo? É isso que eu falei que eles queriam fazer. Agora a questão é. Quando eles vão pegar o boss? Quando eles ganharem o team fight? Ou eles conseguem pegar um boss na mocosa? Essa é a grande dúvida do time. Da direita. Certo? A nova está rodando o mapa. Até agora não fez lá muita coisa. Mas ela está jogando como se fosse uma vala. Digamos assim. Não está dando muita visão. As novas bombas já apareceram onde vão ter. E ficar de olho aqui. O Regar e a Silvana estão. É meio óbvio que eles estão fazendo isso aqui. Isso ou de baixo. Eles têm que olhar. Soltaram a bomba ali. A Silvana vai acabando de fazer isso aqui. E pegaram o Mercenário do top e do bot. Eles estão controlando o mapa bem melhor que o time do Barçela. O time do Barçela está meio confuso ainda no mapa. Acertou um instante. Tentou acertar o instante na torre só para dar dano. Mas até aí tudo bem. Vamos pegar nível 10. Vamos ver o que eles vão pegar de ultimate. Acredito que nada muito... É. Nada muito diferente do normal. Digamos assim. Certo? O Shepard vai causando ali. Vai tomar um tiro na bunda. Vai ficar bem tranquilo. O Gremaine vai limpar o bote. Vão pegar o hard do top. E vão acabar tentando... De novo. Vão tentar empurrar esse equipe. Porque eles estão nível 10. O Jona vai achar o Conchaper de novo. É um Grange. Não vai dar tudo de boa. Acabou não acabando os mercenários do bote aqui. E eles vão perder os mercenários. Estão tentando batalhar antes do nível 10. Uma péssima ideia. Tomaram o Silence. E o Derraca morreu. Péssima ideia. Tentar forçar a batalha antes do... Forçar não. Tentar defender antes do nível 10. Lá vai o Gremaine para o bote. Tentar pegar o nível 9. Pegar o nível 10. Desculpa. Pegar o da Sok. E agora vão dando o seu Poke. O Genji. E Alex Trasso. Acertar no Stanta. Ele tudo bem. Ele é que nenhum dos dois times é muito bom de Poke. Se você ver a diferença deste jogo para o outro. A diferença do Poke é muito grande. O Elves vai tentar acertar a outra pessoa de novo. Só que ainda eles não estão no nível 10. Não sei porquê. Estão tentando forçar a batalha para nada. Vamos ver. Vamos pegar o nível 10 agora. O que que ele tem? O X. Avatar. Clans in Flame. Isolation. Acho que aqui a espada se pá. Se pá melhor. Não sei. Vamos ver como é que ele vai usar o X. Porque não tem ninguém para ajudar ele no X. Se ele usar o X como maneira defensiva, beleza. Porque Alex Trasso não vai conseguir. Se bem que consegue. Não. A espada era a melhor. A espada era a melhor. A espada com Clans in Flame. Com certeza. Agora... Não, não, não. Com certeza. Espada e Clans in Flame. Esquece. Pode ir. Pode ir. Uhum. O Conchepard vai... Achar o Ponce aqui no bot. Vamos acabar trocando bombas. E o Derraca vai pegar uma no top. Alex Trasso está aqui. Então quer dizer que o Muradinho vai morrer no mid. Provavelmente. Vai precisar ultar. Vamos ver se ele vai ultar. Tomou Silence. Ulta. Ultou. Acabou sobrando e vendo. Dois Ultimates para ele. Vai conseguir sobreviver. Vamos ver se ele vai sobreviver. Mais uma. Pulou. E até aí tudo bem. Vamos pular no Ponce. Pularam um. Grayman e ultou. X nele. Vai. Acabou stunando uma. Foram dois Ultimates para um. E o Ponce acabou sobrevendo. Porém. Pegaram uma bomba. E acredito que vão pegar a segunda. Então... Se foi só isso. Acabou valendo a pena. Se for só isso. Temos duas bombas no time da esquerda. É uma. Quer dizer. Acho que eles soltaram uma. Não. Vamos pegar duas agora. Derraca pegou do top. E soltou no top. Estão indo. Esse aqui que eles estão fazendo. Está vendo? Essa é a mocosa que eu falei no começo do jogo. É isso que eles queriam fazer. Acho que o Muradinho está indo para baixo. Um pouco descrente da situação. Derraca vai meio que achar todo mundo. Só que meio que ele está em uma situação meio embaraçosa. Acabou usando suas essências. E ele pegou o Ultimate do Silent. Então não vai servir para muita coisa. Se ele tivesse pegado outro Ultimate. Teria sobrevivido. Talvez eles ganhem com esse... Com esse... Com esse... Esse boss. Dá para eles ganharem. E detalhe. Dá para o outro time tratar com esse boss desse jeito. Tá? Daria muito fácil para eles tratarem desse jeito. Olha a demora que eles têm para fazer o boss. Olha como o pessoal toma as bagaças do boss. Isso aqui dava para ser 4x5 sim. Não era um problema. Porque o Ultimate deles estava voltando agora. Mas tudo bem. Foi opção. A gente só trabalha com opção. No momento que eles deixaram ir. Eles têm que entender que provavelmente o keep deles vai cair. Porque é level 13 contra level 12. E eles têm uma bomba. Então é um pouco... Dá para defender. Não é tipo... Meu Deus do céu. Só que eles têm que decidir. Na hora que o Genji pular. A Alextraza usa. E eles vão pular todos em cima. Teria que ter cancelado essa nova. Não cancelou. Usaram uma bomba meio que errada no boss. O Elders vai acabar tomando as bombas... Os poisons dos bichinhos do boss. O Anubarak vai pular. Silence em todo mundo. Acertou duas pessoas. Vai. Morreu o Derraca. Morreu o Alextraza antes de acertar o negócio. Teia. E o Anubarak vai acabar morrendo quase todo mundo. Vamos ver se o Liesp vai morrer. Poderia virar o Lobo. Não vai conseguir escapar. Puxou. Deu slow. Morreu uma pessoa. E agora a gente vai ver que o time do Cop vai tentar terminar o jogo. Vamos ver se eles vão realmente tentar terminar o jogo. Deu Reflect. O boss está ali ainda. Super tranquilo. O pessoal vai voltando. Com o Shepard vai morrer. Está quase morrendo. Não morreu. Ainda conseguem defender. O boss meio que está morrendo. Mas vamos ver se eles conseguem defender. Pulou. Acertou o dragão. Ultou em cima do dragão. E vão acabar perdendo o jogo. Simplesmente porque o Elvis foi ver o boss. Eles foram ver o boss no top. Sozinho. E no começo do jogo eu avisei que eles iam fazer isso. Isso é... Um time que pega Silvanas é óbvio que eles iam fazer isso. E outra coisa. Quando você tem o Genji e... O pessoal falou... Agora há pouco perguntaram o negócio do Ultimate do Genji. Deixa eu explicar o Ultimate do Genji. Qual a vantagem do X? Ele é uma Ultimate talvez um pouco defensiva. E somente usada para Burst. Tá? O que vai acontecer? No momento que você pega... Alex Trasa com Cleansing Flame. Especificamente o Cleansing Flame. Ele te deixa continuamente... Manter o Heal em uma pessoa. Entendeu? Continuamente manter o Heal. E a Dragon Blade do Genji consegue continuamente bater nas pessoas. Entendeu? Acredito que nessa circunstância os dois seriam melhor. E nesse caso... Mesmo tendo um... Como é que chama? Mesmo tendo um Muradin... O outro Ultimate seria um pouco melhor. Porque vamos ser sinceros. O Derraka vai lutar em quem? Tá? O Derraka vai lutar em quem? Ele lutava na Joana. Ela ainda tem bastante HP. Mas beleza. Ia morrer. Mas não era ela. O Anubarak provavelmente já teria soltado tudo. Então tudo isso... Ia ter... Ia ser... Não tinha ter problema nenhum. O negócio do Insta-Casulo não ia fazer diferença. Você note que o Anubarak não estava esperando nada para soltar o Casulo. O Anubarak estava simplesmente... E isso acontece direto. Tanto em torneio quanto na Hero League. Você espera um fazer o outro. Você tenta ganhar o teamfight. Antes você força o Casulo. E aí depois você solta o Dragon Blade. Isso é super normal. Se vocês quiserem ver... O jogo da B... Da... Da... Ou usar o Casulo. Principalmente porque ele quer iniciar. O pessoal solta o Casulo. E aí depois vai. Certo? O... Mas fora isso. Foi beleza. Só tem que tomar cuidado. Porque quando você pega Sylvanas... Neste mapa. É exatamente isso que você quer fazer. Certo? Todo mapa quando você pega Sylvanas... Você quer... Vamos usar aquela palavra... Snobolar em algum lugar. Seja no Boss. Seja na Mecânica. Seja no Puncher. Seja no Imortal. Não importa onde. Você quer pegar Sylvanas... E junto com algo... E tentar acabar o jogo. Foi só isso que eles fizeram. Note que o jogo foi 1x5x1. Nada muito. Uau. Meu Deus do céu. Mas... Em questão de mapa no geral... E outra. Se a Sylvanas está no time adversário... Uma coisa que vocês podem fazer... Toda vez que ela... Ó. Sylvanas. Zagara. Illidan. Isso eu fiz... Lembra que eu estava falando na Hero League... Quando eu estava jogando de Genji. E quando eu estava jogando de Illidan... É a mesma coisa. Quando você tem esses personagens... Ou... Aquele jogo do ETC. Lembra do jogo do ETC da Hero League? Que um cara caiu do meu time e a gente ganhou? Como é que eu matei a Zagara? A Zagara saiu do mapa. Onde ela está? No mercenário mais perto de onde ela estava. Você vai e mata ela. É a mesma coisa com a Sylvanas. Então você tem que ficar de olho na Sylvanas. Porque as Sylvanas adoram fazer mercenário. Porque elas podem, óbvio. Principalmente esses novos. Então... Ficar ligado nisso. Tá? Ficar ligado nisso do... Dos mercenários. Fora isso, jogo muito bom. Muito bacana. Certo? E é isso. O pessoal queria essa show match. Queria jogar, né? Mais uma vez. Que, afinal, alguns times acabaram... Ah, a gente perde o Natal. É normal que isso aconteça. Sério? Para a gente perde. Legenda Adriana Zanotto